Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de The Witcher 3 e dessa vez galera eu vou mostrar pra vocês como conseguir uma grande quantidade de mutagênicos de todas as cores. O vermelho, o verde e o azul. Dá pra conseguir em média 10 mutagênicos de cores variadas num período de 5 minutos aproximadamente. E esse item galera serve para melhorar, na verdade para amplificar as habilidades do personagem, seja de manuseio de arma ou de magia, alquimia, enfim. É um item muito útil, também dá pra construir poções com ele. E é o seguinte galera, eu peço para que vocês vejam esse vídeo do início ao fim, que eu vou explicar toda a mecânica. Aqui tem algumas coisinhas aí que tem que ser bem explicadas, eu vou explicar toda a mecânica do procedimento. Então eu peço para que vocês vejam tudo, pra tirar as dúvidas de vocês mais facilmente, beleza galera? E vamos aqui a localização da nossa área de farm e o local onde a gente vai farmar esses mutagênicos. Fica aqui em Velen, bem nesse cantinho, uma área de facílimo acesso. E é o seguinte galera, alguns inimigos no jogo eles dropam os mutagênicos, sendo que algum desses inimigos tem chance de dropar os mutagênicos das 3 cores. Não de uma vez só, claro, mas eles tem chance de dropar os mutagênicos das 3 cores. E um desses inimigos é esse que eu vou mostrar aqui pra vocês agora nessa localidade. É um inimigo de level 18, então dá pra você matar ele tranquilamente, não é um bicho que vai oferecer muita resistência. Tá aqui o safadão, ó, vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte galera, a gente vai matar ele. Vem, malandrão, vem. Foguinho, espadadinha, pá. Morreu. E agora que vem o esquema galera, ó. A gente pode perceber aqui que já tem um mutagênico verde ali no corpo dele, mas a gente não vai coletar nenhum item que tiver aqui. Eu só tô mostrando aqui pra vocês que tá no corpo dele, a gente não vai coletar. E o que a gente vai fazer é meditar por uma horinha. E isso vai fazer com que ele spawne novamente no local. Só que aí que tá o esquema, foi o que eu falei. Eu tava farmando aqui, na verdade, nessa área, que tem outros inimigos dessa mesma espécie aqui. E sem querer eu percebi que se você meditar e não coletar os itens no corpo de um inimigo, ele vai spawnar no mesmo lugar. Porque se você meditar, se você já tiver coletado os itens no corpo do inimigo, ele não vai spawnar, ele só vai spawnar se você salvar e der load naquele save que você tinha feito. Então dessa maneira aqui, sem coletar o item, a gente pode fazer esse inimigo ficar spawnando infinitamente aqui e ir matando ele e juntar uma grande quantidade desses mutagênicos. Como eu falei, esse inimigo pode dar tanto o mutagênico azul, o verde ou o vermelho. Daí é só você ir repetindo esse processo quantas vezes você achar necessário. Só lembrando, galera, que se isso não funcionar, se você meditar por uma hora e o inimigo não spawnar, o que você deve fazer é se afastar um pouco do local, salva o jogo, dá um load naquele save que você acabou de fazer e tenta repetir o processo que vai dar certo. Outra observação também é que se tiver outros inimigos na área, por exemplo, esse local aqui, às vezes aparecem alguns lobos. Se tiver alguns inimigos na área, eles também vão respawnar. Então procurem fazer quando esse inimigo estiver solitário, que vai facilitar bastante aí e agilizar a vida de vocês. Depois é só ir fazendo a coleta, vai dar mutagênico pra caramba bem rapidamente. Você pega aí a quantidade que você quiser e tá tudo certo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus